ok pessoal então mais um super vídeo pra vocês e hoje eu vim comentar sobre essa questão de rastreador usado né e aí eu comprei um veículo usado um carro uma moto caminhão veio aí com rastreador quer que você acha devo reaproveitar né e o porquê bom pessoal então isso já aconteceu comigo né às vezes a gente acaba pegando ali um carro uma moto de alguém que era mais zeloso de alguém que não queria pagar um seguro mas tem ali medo de ser roubado então ele acabava colocando um rastreador e muitas vezes um rastreador daquele mais incrementado aquele que tem função bloqueador também né o relézinho então e aí reaproveitar ou não um equipamento como esse olha só assim perceba que o rastreador é um componente de segurança né e é um componente que não faz parte originalmente da instalação daquele carro tá um rastreador se for desse mais vamos dizer ok zão né esse mais incrementado ele tem o que ele tem uma plataforma ele tem um aplicativo então quem tem o número de série desse rastreador e a senha para entrar nesse aplicativo ou geralmente esse rastreador nunca nem foi trocado a senha padrão né essa pessoa ela tem o que o comando do seu carro né então ou da sua moto do seu caminhão né então assim eu acho em partes inseguro está reaproveitando um rastreador que você simplesmente encontrou no seu carro na sua moto no seu caminhão por vários motivos motivo número um essa pessoa que era dona desse carro antes talvez ela tenha é ali é esse código desse rastreador talvez ela entre no sistema e e acaba o que descobrindo a sua localização ou ela cabe mandando o comando para desligar o seu veículo né pode ser que esse rastreador ele acabe acionando sozinho ele acabou que é dando ali algum problema que acione o mecanismo de defesa né que é o bloqueio do veículo então se você encontrou um rastreador no seu carro a minha sugestão a de verdade mesmo seria retirar esse rastreador para evitar futuros problemas tá se for um rastreador assim que o antigo dono lhe passou o aplicativo dele lhe passou o cereal lhe passou a senha aí você vai entrar no aplicativo vai trocar a senha desse rastreador aí eu fico até calado né você é uma pessoa mais entendida você sabe como trocar o número a de mim desse rastreador aí até né vai que cola esse negócio de manter esse rastreador mas o interessante né é sempre o que sempre optar por instalar o seu próprio rastreador eu encontrei uma vez um rastreador em um carro meu do antigo dono o cara que me vendeu nem me notificou que existia esse rastreador eu acredito eu que esse rastreador que instalou foi até algum seguro que ele teve nesse carro e assim eu não tive problema nenhum graças a deus mas poderia ter tido né poderia ter acontecido do carro parar de funcionar no meio do trânsito ter causado um acidente algo assim né então quando eu encontrei esse rastreador a minha prevenção me fez retirar esse rastreador né e assim eu não quis reaproveitar de forma alguma poderia ter reaproveitado poderia trocar o chip dele fazer as configurações de formatação desse rastreador entrava na plataforma trocava senha mas eu achei melhor mais seguro utilizar o meu próprio rastreador e de repente vai que você o que você tenta recuperar esse rastreador rastreador né ter o acesso desse rastreador de novo né esse rastreador você bota o seu chip nele esse chip acaba mandando uma mensagem é dizendo que esse rastreador foi ativado de novo essa pessoa que usa isso de má fé de mau índole para lhe fazer algum mal não o melhor é você o que exterminar o mal pela raiz retira esse rastreador e coloque fora um rastreador um componente tão barato hoje em dia cem duzentos reais você tá comprando um rastreador novo e vai ser só seu que não vai ser de mais ninguém não é sempre ao trocar de veículo mande retirar o seu rastreador e aí você manda instalar no novo veículo não é o velho rastreador que aí sim o rastreador sendo só seu aí você pode né da forma como você vai trocando de carro ou de moto você vai colocando aquele rastreador no novo carro carro ou na nova moto então que fica aí registrado a minha advertência sobre essa questão de reaproveitar um rastreador pode ser que seja uma coisa muito boa afinal você não vai gastar com instalação e nem vai gastar com a compra da peça mas também pode ser uma coisa que venha para o seu mal né seu veículo pode parar de funcionar sem você saber nem o que é que está causando isso e pode ser também que você seja o que rastreado por bandidos ou por uma quadrilha que é algo ainda pior então é isso aí pessoal forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo beleza pessoal meu nome é euski vinicius e este é o meu canal no youtube seja bem vindo a mais um vídeo se você já inscrito muito obrigado se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e já vai deixando aí o like no vídeo para fortalecer valeu muito obrigada